Na favela quem mata é ele, canalha dos canados E esse é o Will Canalha e só toca Mandelon Torra Mandelon Torra Mandelon Ó o que ela faz com essa cara de puta, ó o que ela faz com essa cara de puta Fica de quarto, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Nós catuca, nós catuca, nós catuca Fica de, fica de quarto, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Fica de quatro, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Fica de quatro, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Ela faz piranha que ela vai sentar pra mim Ei, você aí, avisa o que é piranha que ela vai nascer e subir É a favela, quem manda é ele, canária dos canários E esse é o Will, canária e só toca bandelão Ó o que ela faz com essa cara de puta Ó o que ela faz com essa cara de puta Fica de quatro, apoia no céu, depois pede gostoso que nós catuca Fica de quatro, apoia no céu, depois pede gostoso que nós catuca Tem dia que ela nem liga, não tô ligado toda hora Tem dia que ela nem liga, não tô ligado toda hora Essa moça tá chamando meu nome, tô com saudade da minha piranha Essa moça tá chamando meu nome, tô com saudade da minha piranha Essa moça tá chamando meu nome, tô com saudade da minha piranha Ei, ei, ô! Você aí, bala pra aspirar e aquela vai sentar pra mim Ei, você aí, avisa o que é piranha que ela vai nascer e subir É na funk do momento, bota, bota pra bombar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!